Fala, jovem! E aí, só na glória? Então bora pra mais um vídeo aqui no canal de matéria exclusiva, galera. Com o bravo, ele, o notável carro, mano. E aí, Jau, da hora? É suave. Só na paz? Aí sim, mano. Mais uma vez, né? Quem diria, mano? Novamente aí, pra fazer uma matéria exclusiva pro canal Fioti Flix. E dessa vez o cara meteu logo um gol de placa. Oh, aí sim, hein? Goletinha zero, né, galerinha? Já emplacado agora pelo Fioti Flix, hein? Daquele jeitão. Já é placa preta, Fih, esqueça. É, outro nível. Cara, da onde surgiu a ideia de comprar um Gol Bola? E qual é o ano desse carro? Então, esse é um Gol 98, né? E na verdade eu já tive dois Gols. Já tive o Gol, sou apaixonado aí pela Volks. Já tive o Gol. E aí surgiu a oportunidade, eu tenho um canal no YouTube também. Surgiu a oportunidade de ter o carro novamente. Esse carro foi um machado, é uma série especial. E aí eu abracei, né? Pra justamente trazer matéria pro canal e ter a história do carro, né? O dia a dia e a história do carro. Porque quem tem esse carro sabe... Qual que é o... Eu vi você falando, eu achei mais engraçado. É burr, burr, canga? O quê? O que é dirigindo lá? Burr, não sei o quê. Ixi. Trazer mais os conteúdos dirigindo. Ah, o on-board, né? O on-board, né? O on-board, outro nível, né? Mas é, pô, é. Mais informações assim, galera, já deixa o like, se inscreve, que o bicho é bravo, mano. E aí? Vamos começar falando da frenteira desse carro e aí a gente vai desenrolando conforme, né, a matéria for rolando? Bora! 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 Então vamos aí. Você falou quem ele é? Então, esse carro é um Gol Star 98, tá? Já falando da frenteira aqui, ele tem um diferencial, que ele tem o farol do Gol GTI, então é a parábola dupla aí. Caraca, o farol do GTI, que ano? É, esse daqui saiu com... É, o original desse carro, né? É, saiu com os faróis do GTI. Só saiu no Gol Star, no Gol Atlanta e no Gol GTI, esse farol de parábola dupla. Caraca, então é por esse motivo que eu já ia te perguntar. Por que Star? É Pop Star? Não, é uma série especial, né? É uma série especial, esse carro na verdade ele é importado, não é brasileiro, esse carro é argentino, foram fabricadas apenas 6.900 unidades e veio da Argentina. Caraca, você estourou a situação do carro do carro, o cara é bom, galera, eu notava o carro, meu irmão, outro milho. Pretende fazer alguma modificação aqui na frente, futuramente a gente tá gravando? É, eu pretendo colocar os milhas aqui, futuramente vai vir uma suspensão a ar, vou mexer na suspensão do carro, vai vir rodas, mas na frente aqui primeiramente vai vir os milhas. Os milhas? Isso, aí eu vou manter essa frente original. Caraca, é bonito, hein, mano? Nossa, da hora. Então, já que você falou sobre a questão de suspensão, né, e provavelmente vai vir umas rodas novas também. Vai, vai vir umas rodas novas. Essa aqui então é qual no caso? Essa daqui é a roda original da Savego Summer, aquelas quadradinhas, né, 95, mas eu pretendo colocar aqui a roda justamente a tubular do Gol GTI, já fazendo reluzência do Gol GTI. O projeto original é eu comprar um Gol vermelho também, não esse é vermelho, um vermelho vivo, sangue, e montar ele todo o GTI, mas aí apareceu a oportunidade de comprar o Gol Star, e aí tá envolvendo. Nossa, mano. E agora a pergunta é, pra você que tá me assistindo aí de casa, mantém o projeto Star, né, que ele não vai mudar, né, que ele mesmo disse que é raro, ou o GTI seria, né, enfim. Eu vou ser só pra você, como você disse que é raro um Star, eu acredito que vale mais a pena que montar um GTI, né, mano? Que você encontra mais, entre aspas. Sim, é, o Star aqui ele já tá praticamente pronto, se eu fosse manter o original, e até pra galera que tem esse tipo de carro, tem carro antigo, o que que acontece? Depois que você compra, o que você acaba descobrindo? Por se tratar de um carro 98, tem muitos anos de caminhada aí, é muito difícil achar peça de acabamento. Aqui um exemplo mesmo, essas borrachas, eu comprei na internet, mas demoraram mais de um mês pra chegar, é borracha de acabamento que o carro não tinha. Nossa, boa informação, sabia não. O borrachão aqui, ó, ele tive que achar no desmanche, então por ser um carro que já tem anos aí de estrada, as peças estão se tornando escassas, e agora imagina um projeto do GTI, aonde você vai arrumar peça? Nossa, pior, irmão, você tá maluco. Fica até a informação aí pra quem quer montar, né, é difícil. Suspensão original? Por enquanto ela tá original, né, esse carro já é trabalhado, toda a caixa aqui, se você for ver, já foi rebatido. Ele já tem o corte ali na longarina, porque esse carro já rodou baixo, e aí eu pretendo mais pra frente colocar uma suspensão a ar, manter um projetinho aí, legal. Oxi, e por que não fixa? Não, eu prefiro a ar. Já teve caro a ar? Nunca tive, mas fixa já teve. É, eu já tive o polo, né, que você gravou inclusive, que era a suspensão fixa, né, cortada as molas, mas agora eu quero encargar o ar. Colocar um arzão, né, chora boi. Aí, ó, top, né, mano? Essas rodas também são raras, né, essas rodas é original da Saveiro, mas é rara pra caramba também, casou legal com o Gol, por enquanto vai ficar ela e mais pra frente. Nossa, que da hora, pô. Nossa, e você já pegou com as rodas, já desse a forma? Já peguei com as rodas do jeito que tá aí. Estourou, mano. Aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a traseira desse carro? É. Original também, né? Original, o Gol Star, ele tem o adesivo, fora os opcionais, que é a direção hidráulica, o paga-choque na cor do veículo, os vidros elétricos, o painel dele já é um painel com grafismo diferente também, que só sai no Gol Star, entendeu? Então, tem várias reluzências aí. Já venho com o... Não falo não isso aqui, que a galera fala, é engraçado pra caramba. É o engate aí, mas tem outro não, que a galera fala. É, não, não venho com o engate, provavelmente o dono colocou, né, o antigo dono colocou, é, mas eu já comprei com o engate, sim. Aqui de modificação... Pra colocar... Putz, como que é o nome? O Jet Ski. Colocamos o Jet aí, aí sim, que tinha ostentação. Aí, galera, já dá um salvinho lá no canal dele, lá, ó, Notável K, fala que vem pela Fiote Flix, lá ele posta tudo sobre o carro, mano, e qualquer dúvida que você tiver, é só dar um salvinho nele. Você tava falando? Pode prosseguir. Então, a única modificação severa que eu fiz, né, eu tô com o carro há um mês e meio, foi a troca do escapamento. Já trocou o escapamento? É, já tava com o escapamento esportivo, mas eu coloquei o JK, né, pra dar umas estradas. Caraca, doido, então já fica aquele convite pra dar um acelerinho, né, mano? Próximo vídeo. O acelerinho tá gostoso, tá gostoso. Vamos mostrar um porta-malas pra galerinha? Bora, o porta-malas aqui. Toda hora que vai abrir o porta-malas, os caras se preocupam, porque não é por causa da bagunça. Não, aqui tá tranquilo, gente. Tá de boa? Tá de boa. Aqui, como eu falei, o antigo dono já tinha um projeto nesse carro, então tinha som, tudo mais. Então, aqui já tá tudo forrado com manta térmica, manta acústica. Se você olhar aqui também, ó, todo acabamento do carro já é priorizado pra ter som. Inclusive, até conduíte de casa foi passado pra ele passar toda a fiação do som. Espuma expansiva. O carro já tá praticamente pronto. Nossa! Aí é só dar continuidade. Vai colocar um somzão, então, hein, pra fazer um putz-putz. Caraca, manta. Já teve carro com som ontem? Já, já tive carro com som. Inclusive, gol. Inclusive, gol. É, tá loprando, hein? É, aí sim, muito da hora. E a placa agora é do Fiat 013. Agora eu vou mostrar a interninha pra galera, ó. Caraca, braço, pantogravo. Eu fico zoando. Você aprendeu, né? Galera, vocês devem estar entendendo aí o que eu tô falando e dando risada. Porque quando eu comecei a gravar a matéria exclusiva no canal, né? Que, inclusive, eu entrei em contato com ele dizendo a mesma coisa. Que eu pretendo trazer mais isso pra vocês. Foi no canal Notável Carro, mano. E eu aprendi grande parte das coisas que eu faço hoje. Inclusive, essa sequência que a gente segue, né? No meu caso, acredito que ele também siga. O roteiro ali, né? Vem da Notável Carro, mano. Então, tinha algo que faltava, né? Que eu trouxe lá da Notável Carro, que ainda permanece lá. Que é a questão de fazer essa matéria exclusiva aqui com o carro parado. E as brincadeiras e se o dono permitir, a gente vai dar um rolezinho, né, bebê? Daquele jeitão. Não, você é de casa, né? Não esquece, não. Obrigado, né, mano? Agora eu vou mostrar a interna pra galerinha. Bora, bora. Traço pantográfico, chique, bora. Também já veio com o desembaçador, né? Do vidro traseiro. Sim, tá faltando colocar, mas já é o específico do Gold Star. Tá bagunçado, o carro tá em projeto, tá? Tem muitas coisas pra fazer aqui. Infelizmente, esse carro aqui, ele veio com os bancos recargo em couro. A galera aí pode até ver, atrás ainda está com o banco recargo em couro. Mas aí, o antigo dono acabou achando os bancos muito duros e colocou o banco de Fox. Tá? E aí, pretendo mais pra frente trazer novamente o banco de couro aqui pra deixar o carro no padrão. Tá? Aí tem todo o acabamento. É plástico duro, mas é bem encaixadinho. O carro é um dos carros mais vendidos do mundo, né? Então, o carro é bem acabado. Bacana pra caramba o Gol. Gol bola. E eu sou suspeito a falar, é, então. Quem nunca sonhou em ser um jogador... Não, tem um gol bola. É, o carro é bacana pra caramba. Caraca, eles gostaram dos bancos traseiros aqui, mano. É, então, infelizmente, né? Tiraram aqui o banco de couro na frenteira, né? Nossa, e o teto, velho? Também zerado, mano. O teto aqui também, o dono fez um teto de vinil, né? Emita um vinil aí. Não é o original do carro, o original é cinza, né? Mas ficou legal, ficou bacana. Eu pretendo até manter. Nossa, legal. Vamos mostrar o painel aí pra galerinha? Dá licença aqui. É, o Star, ele é o único que tem esse painel com grafismo branco. E as letras, se você perceber, elas são de lado, como se fosse em itálico. Ah, sim, agora que eu percebi. É, então, é só sai no Gol Star. Caraca, que da hora, mano. Esse detalhe, o cara não sabe, passa desapercebido. Só sai no Gol Star. Nossa, chique, hein, mano? E o Contagigo também, né? Que aí os carros mais completos que saem com o Contagigo. Se você pegar um Gol Special, um Gol 1.6 simples, não tem o Contagigo. Nossa, top. E esse volante da Porsche? É, esse volante aqui, ele é da Savego Surf. Não é o original do carro. O original vem com o volante também do GTI. Já veio assim. E aí tem uma história engraçada, galera. Deve estar vendo aí o símbolo da Porsche. O que acontece? Nós vamos bastante gravar lá na Avenida Europa. E aí aconteceu uma história engraçada. Tinha a lombada e não pintaram as lombadas. E aí as Porsche estavam vindo acelerando e pulando a lombada. Aí caiu o símbolo da Porsche. Tá zoando, mano. Caiu o símbolo original. Caraca, quanto que não vale esse símbolo aí? Não, cara. É original. Ah, nossa. Aí. E é exclusivo. Não contei essa história pra ninguém. Caraca, primeira vez também é matéria exclusiva no canal? Primeira vez, primeira vez. Caraca, ele tá zoando a coisa que era tipo que comprei na Xobie. GT3RS. Ô, louco, mano. Não é nada? É. A GT3RS? É. Aquela azul que passa, pô. Nossa, cara, isso é louco. Caraca, olha só. Não, mano. Caraca, eu já vou perguntar, né, mano. Pretende colocar no seguro ou não? Vai colocar lá, mas caramba. É, já tem um rastreador, né? Eu falo bastante isso. Tô gravando bastante matérias com esse carro. Tudo lá no canal notável do carro, galera. Só chamar. É, e eu falo bastante isso. O carro tem esse ponto negativo, infelizmente, ele é bem visado. Então, ele tem segredo aqui, corta corrente, tem rastreador. Porque o Gol, infelizmente, tem isso. Ele é bem visado. É, um dos carros mais roubados que tem é o Gol, né? Sim, sim. Se eu não me engano, é o Fusca, a DPV é o Gol. Sim, sim, infelizmente. Aí, mas é tranquilo, né? Colocou um somzinho aqui também. É, já veio. Não tem nada ainda. Ar-condicionado, ar-comum? Não, então, como opcional, o Star vinha com ar-condicionado. Mas isso daqui, infelizmente, o dono não colocou de fábrica. Pretendo colocar mais pra frente, né? Mas ele não vem. Ele vem aqui com os vidros elétricos, aí limpador, desembassador trasego, diantego, ar-quente, ar-frio, a direção hidráulica. Então, o carro é bem... Você falou que queria um carrinho pra montar um projetinho, né? Mas implora, o cara comprou logo um Golzinho, Star, mano. É, eu procurei... Eu sei, né? Pode falar, pode falar aí. Não, eu procurei um Gol. Eu estava procurando um Gol que tivesse, pelo menos, a direção hidráulica. E aí, caiu esse daqui. Caraca, mano! É, com toda essa história. Nossa, tem uma hora que eu fui buscar o meu carrinho mais, né? Cara, que isso, pô. Ixi, que eu tô doido! Da hora, mano, chique. Vamos mostrar o porta-luva aqui. Aí. Já tá com o adesivo do... Adesivo novo. Chique. O carro é bem simples, mas é... É bacana. Zerado, hein, galera. Pretende colocar o botão aqui? Não, porque ele já vem aqui, né? Isso daí é corte de custo da própria montadora, né? Então, algum sai aqui, outro sai aí, né? Caraca, chique, hein, mano? Da hora. Vamos mostrar o motorzão aí pra galerinha? É, tá tudo surdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, galera? É só chamar aí lá, né, mano? Tem tudo lá no canal NotavK. O câmbio dele, o que você achou das machos e tal? Cara, é bem curtinho, então ele é bem divertido, né? Aqui quem tem AP já sabe como é que é. É sempre um sorriso no rosto quando tá acelerando. Nossa, eu tô louco pra dar um rolezinho já, mano. Cagou o Pro, né? Tá um esquema ali. É, então, você até falou do som. Eu nem ligo o som, cara. Eu gosto de ficar acelerando. Nossa, que chique, velho. E pá, 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 aí. Partiu. Bora, vamos mostrar o motorzão da fera. É, galera. Carrinho, zica. Mas olha que ele falou pra mim que lançou o carro. É, mano. Tem umas coisinhas pra fazer o carro tá a zero. É, tem muita coisa pra fazer do limpador traseiro que foi falado. Aqui tá faltando ainda, né? O esguiche aqui. Mas é projeto isso aqui. Anos de projeto aí. Vai ficar. É, é divertimento do final de semana. Nossa, é o prazer, né? A terapia do cara. Eu vou mostrar o motorzão. Bom que já vai tampar o sol. Aí, ó, o motorzão do brabo. Consagrado da... Eu ia falar da Honda. Eu tô tanto acostumado a gravar no Honda Civic. Esse é o consagrado da Volks, né? Da Volks. O famoso AP. Esse é um APzinho, 1.6. 88 cavalos. Tá? Esse daqui já é o... Injeção 4 bicos. É uma das coisas que eu priorizei também quando eu fui comprar. Já queria com a injeção 4 bicos. E como eu falei, ele é completo, né? Tem a direção aí hidráulica. Motor confiável que... Quem tem sabe. Então pra preparação isso daí, cara... É... Pretende lançar um turbão? Não, não. No máximo aqui, aspirar. Aspirar. Deixar ele 1.9 aí. Aí, tranquilo. Aí vai empurrar qualquer um aí. Já brinca legal. Já brinca legal. Eu tô louco pra dar uma acelerada nele já, viu? Pra ser sincero, você... Caraca, esse aqui eu não tinha visto nada, mano. O radiadorzão. Geralmente coloca a caixa aqui, né? Pra tampar. É, vai uma caixinha aqui pra tampar, mas eu deixei assim, né? Chique, mano. As modificações que você pretende fazer nele. Colocar a suspensão a ar. Coloco, né? Transformar a linha aspirada. Trocar o banco da frente. Arrumar as coisinhas que tem que arrumar. E o que mais você pretende fazer? Cara, no futuro. No futuro. Mas isso daí é bem no futuro mesmo. Quando tiver o projeto praticamente montado. Aí eu vou meter o louco. Que seria um teto solar da Jetta Variante. Nossa! Um teto panorâmico. Puta, aí já era. É, aí o carro não sai mais da garagem. Aí você zera o rolê, cara. É, aí o carro não sai mais da garagem. Bom, João. Mais alguma coisa que você queira falar aí pra galerinha que tá assistindo e sonha em ter um gol? Né? Não precisa ser exatamente um star, né? Porque é raro. É raro. E já fiz uma oferta no Pix ali pra ele. Lembrando, né, galera? É, quem sabe, né? A Fios tá procurando um carro, né? Tô procurando um carro pra comprar, né? Mas sem prórgão, né? Eu falei igual ele mesmo. Porque o bichão lançou uma gama. Vamos pegar a cantar aqui, né? No polo você correu, né? Vamos pegar a cantar. Tá vendo a galera em doida aí, mano? Você tá doida. Vamos pegar a cantar aqui, ó. Só cair, ó. Só cair. E qual que é a mensagem que você tem pra galera que sonha em ter um gol bola? Mano, eu mesmo, você sabe pra você, já sonhei, hein? Tem quatro portas, mano. Nem sabia que existia a geração star aí. Mas você é louco, mano. Golzinho bola não tem pra ninguém, velho. É, o gol, cara, como eu falei, ele é um dos carros mais vendidos no mundo. Então tem muitas versões. A galera pesquisar, tem star, tem gol Copa, tem gol Raleigh, tem o gol GTI, GTS. É, eu já tive dois gols, como eu falei. Sempre foi sonho. Meu primeiro carro, inclusive, foi um gol quadrado. Pra galera que sonha em ter um carro desse, só vai. Você, de repente, que tem um salário ali que não é tão, né? Ah, vamos falar aí um salário mínimo. Você vai pegar o carro, é um carro extremamente confiável. Se você for usar no dia a dia, você vai usar tranquilo no dia a dia. Vai trabalhar, vai voltar. Vai fazer compra, vai viajar. O carro só vai, só vai. Extremamente confiável. Caraca, já passou uma dúvida aí que eu acredito que a maioria teria, né? Se dá pra manter um carro desse com um salário mínimo. Com alguns esforços também, né? Porque só o salário mínimo hoje em dia já não dá pra muita coisa, né? Mas, sincero, o cara que paga aluguel, as coisas e tal. Mas se ganhar, fazer um esforcinho, consegue manter o carro de boa, não consegue? Sim, consegue. A única coisa aqui, como eu falei no início do vídeo, né? Que você vai penar pra achar, são peças de acabamento. Um farol desse daqui hoje, se você for procurar o original, você não acha por menos de 600 reais. É, vai ser louco. É, aí para galego você acha por 90 reais, mas você pode até vir. O cara comprar um carro pra... Cadê? Um dos dois aqui é o original, ainda com símbolo, ó. CBE e Volks. Um farol desse daqui no mercado livre é mil reais. Você tá doido, mano. E aí, tá feliz com a nova conquista? Não, eu tô feliz pra caramba. O carrinho arranca sorrisos, né? Vai deixar o Viola dar um piloto pro próximo vídeo? Quem sabe, né? É, vai depender muito do like, né, galera? E lá no canal dele também. Salve o Bix. E lá no canal dele também, né? Dá um salvinho lá no Instagram. Tá notável o carro também no Instagram? Tá notável o carro. Agora, né, eu lancei o projeto que após eu pegar o gol, eu ia lançar um vídeo por dia e aí é o que tá acontecendo, né? Nossa, cê é louco. Aí dá hora, mano. Cara, novamente aí, parabéns. Lançou primeiro que eu ainda, mano. O cara aí, o cara falou, vou lançar, vou lançar. Aí lançou, mano. Cara, cê é louco. Dá hora mesmo, parabéns. Vamos dar mais uma volta na nave do homem? Remete muito à infância também, né, carrinho que a gente tem até quando começou a trabalhar. Eu não gosto muito de lembrança com esse gol aí, porque cê tá ligado, né? É, vai bacana, vai bacana. Ainda mais o gol branco. Não sei se você vai lembrar dessa história aí, mas... Enfim, o quatro portas me agrada. Aí, galera. Carrinho zero, zero, zero. Não, tá zero. O carro tá zero. É mais o projeto mesmo, né? Melhorar, né? Como a galera fala, a Vox faz, a gente melhora. É, chique, mano. É da hora, galera. E já aproveitamos também, testamos o microfone. Agora, né? O cara não precisa ficar seguindo o outro. Já dá pra escutar lá, ó. Chique, né, mano? Da hora. Chique, chique. E é isso, galerinha. Mais um videozão aqui no canal. Se vocês gostaram, já deixa aquele like pra fortalecer, né? Se você gosta, né? De gol bola. Comenta abaixo se você quer ver mais vídeos sobre esse carro. É bem provável, né, mano? Vou trocar ideia aí. Eu vou trocar ideia com ele pra gente dar uma acelerada no carro. E compartilha pra geral. Do lado vai estar aparecendo pra vocês um vídeo, que é bem provável que seja em relação ao ex-carro. Ex-carro, tá certo? Ex-carro. Que é o polo, né, mano? Que a gente ficava zoando. E também uma playlist sobre matérias exclusivas. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo no canal. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, cara. É isso. Agradecer aí por estar gravando o Gol, né? Estar eternizando essa história do Gol Star. E sucesso aí pra você. Você tá maluco top, viu? Parabéns, cara. É isso, mano. É nóis, valeu. É nóis, velho. Tamo junto. Valeu, jovem. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo.